Música Em Cruzeiro do Sul, detentos fazem motim no presídio Manuel Nery da Silva. O Batalhão de Operações Especiais BOP precisou ser acionado. E durante revista, vários materiais ilícitos foram apreendidos na unidade. A direção do presídio local recebeu a denúncia anônima de que haveria uma rebelião no último final de semana. Foi necessário a presença da polícia do BOP para ajudar a conter a situação junto aos agentes penitenciários. Num processo de revista, foram retirados mais de 60 estoques. O princípio de motim se deu no primeiro pavilhão da penitenciária Manuel Nery da Silva. Os estoques são armas artesanais feitas pelos detentos a partir de ferros retirados da própria alvenaria do próprio presídio. O que finda por prejudicar a estrutura do local. No sábado, as visitas foram canceladas, bem como o banho de sol dos detentos. Todos os envolvidos na confecção dos estoques já foram identificados pelos agentes penitenciários e estão em isolamento cautelar preventivo por 10 dias, podendo evoluir para 30 dias e ainda poderão ter o acréscimo de dois anos em cima da pena. Música 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 Música